Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de FM, estamos de volta aqui para a nossa série e hoje meus amigos vamos voltar à Liga dos Campeões para tentar a primeira vitória depois daquele Desire em Anfield, que eu não lhe chamo de Desire, foi apenas um acidente de percurso, ok? Não podemos ganhar sempre e acabou por acontecer, ok? Vamos ter que ver bem aqui estes momentos, ok? Vamos ao calendário e reparem bem Benfica de Rubén Nebo contra o Braga, ganhámos um 0, Benfica de Rui Vitória, 6-2 Mas, calma lá, em minha defesa o Rui Vitória sofreu dois golos, eu não sofri gol nenhum Falta, vem aí um jogo muito complicado, ok? Vamos ter jogo aqui contra o Marítimo fora Vamos então à Madeira jogar aqui no Estádio dos Barreiros contra o Marítimo Vai ser um jogo muito complicado, já sabemos disso e vamos ter de fazer aqui das melhores táticas que já fizemos aqui no FM para que isto resulte, ok? E depois temos aqui Liga dos Campeões Galatasaray, ok? Temos aqui um jogo muito importante para a Liga dos Campeões e ainda temos aqui jogo contra o Belenenses competições, estamos em primeiro lugar com dois pontos de vantagem sobre o segundo que é o Futebol Clube do Porto Em terceiro está o Sporting com 15 pontos, vamos aqui na frente com 19 pontos e não perdemos qualquer jogo Temos 7 jogos, 6 vitórias e apenas o empate Na Liga dos Campeões as coisas não estão a correr tão bem ainda Mas temos jogo contra o Galatasaray e vamos ter que mudar isto Olhem, 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 já começamos André Almeida quer falar comigo Oh, mas eu todos os dias, todas as semanas, todos os episódios eu tenho de falar com um jogador Porque ele não quer, porque eu não coloco a jogadora Eles questionam as minhas decisões a toda hora, malto, o que é isto? A quantidade de tempo de jogo que tenho tido não é suficiente para um jogador da minha capacidade Por isso estou aqui para pedir que me dês mais oportunidade de mostrar o que consigo fazer Eu não vou garantir-lhe que irá iniciar os jogos a titular Mas prometo fazê-lo entrar durante o jogo e se conseguir impressionar-me então terei de pensar sobre o assunto Eu acho que é isto, eu vou ser sincero com ele Eu vou ser sincero com ele, não há outra questão Vai ter de ser Não me parece que jogar na condição de suplente vai dar minutos de jogo suficientes para realmente deixar a minha marca na equipa Olha, eu vou lhe dizer isto, eu vou aproveitar e vou lhe dizer isto Eu consigo perceber o quanto isto é importante para si e não quero arriscar para dele Por isso pode esperar ser titular em alguns jogos assim que for possível, não me deixe ficar mal Pronto Pronto Já consegui aqui levar o André Almeida na boa Conseguimos aqui que o André Almeida ficasse É que eles, parece que adivinham malta É sempre, reparem bem no calendário É sempre quando temos jogos difíceis que eles arranjam uma bonita Olhem para isto, temos um jogo fora contra o Marítimo para o campeonato Temos um jogo para a Liga dos Campeões contra o Galatasaray Eles parece que adivinham Aí olhem-me este jogo malta Desportivo das Aves 5, Rio Ave 4 Até o Fábio que entrou marcou 3 golos do Luquinhas Um gol do Derlei e um do Defendi Aí o Aves faz o 5-3 aos 93 e o Rio Ave faz o 5-4 aqui Alto ao gol do Jorge Filipe aos 95 Que jogo Moreirense 1-1 e falta o jogo do Porto Um jogo muito importante Se o Porto perdesse pontos nessa partida Era muito interessante Porque nós, em caso de vitória Ganhávamos aqui uma vantagem pontual muito boa mesmo Olhem quem marcou o gol do Portimonense O Portimonense venceu por 1-0 Com o gol do Jackson Martínez Malta, nós temos que aproveitar Olhem, Jackson Martínez faz o gol Vitória do Portimonense por 1-0 Mais um dia de jogo e vamos ficar a saber então Quem são os 11 para as duas equipas O Marítimo vai jogar com Charles Bebet Os dois que estavam em dúvida vão jogar Capela, Júnior, China, Jean Kleber, Christian Gamboa, Costa Valente e Dani O Benfica vai jogar com Vlaco Odimos, Alex Pinto, Rubén Dias, Jardel, Grimaldo, Faiza, Pizzi, Samaris, Servi, Jonas e Eduardo Sálvio Tudo pronto para mais um jogo E vamos ver se o Benfica consegue sair daqui com a vitória E aumentar a sua vantagem pontual para o 2º classificado, ok? E começa a partida, vamos, vamos lá O Benfica que vem de uma vitória frente ao Sporting Braga por 1-0 Lá vai o Benfica com a bola, Pizzi, dá para Sálvio Atenção ao perigo, Sálvio cruzou para Servi Pode ser o golo do Benfica e grande defesa do guarda-redes Mas que perigo Dá para Servi, Pizzi, Faiza Entrega a Servi, o Benfica procura aqui o golo Servi tenta o cruzamento, é para Jonas E a bola vai ao lado É pontapé de canto Servi, tentou, não deu em nada este canto Samaris, dá para Feiza, o Benfica tenta atacar Dá para Pizzi e há fora de jogo Estamos a aproximarmos do fim da primeira parte Mantenha-se o 0-0 o Benfica, defende muito bem O Benfica tenta com tudo chegar ao golo O Cristiano, atenção este Livre, mas não deu em nada, ainda Sálvio Tenta levar a equipa para o contra-ataque Atenção ao Benfica no ataque Sálvio no cruzamento Jonas E bola por cima da baliza do guarda-redes do Marítimo Mais uma jogada de perigo para o Benfica E mantém-se o empate Cá está então, fim da primeira parte Vamos para o intervalo com este empate 0-0, seis remates para dois Vamos ver se conseguimos mudar isto Não se terá nada fácil O Benfica vai trocando a bola À procura de espaço para chegar ao golo Samaris Servi Entrega novamente a Samaris Está ali, salva e pede a bola Jonas, o remate para fora, meus amigos Mas o que é que se passa com o Jonas hoje? Mais um remate ao lado por parte de Jonas Livre para o Marítimo, atenção Atenção, gambou a bola para o Samuel Dá para gambou novamente Marítimo procura também espaço para chegar ao golo Atenção, Edgar Costa e é o golo do Marítimo Golo do Marítimo E agora complica E agora complica Tenta chegar agora ao empate Pizzi, Aris, Seferovic e é o golo Golo do Seferovic Logo a seguir Marca Aris Seferovic É o golo do empate O Benfica consegue chegar ao golo Por Seferovic Entrou, marcou logo Está feito Golo do Benfica Marca Aris Seferovic É importante não perdermos este jogo, malta Bom golo Pizzi aqui a dar a bola Para Seferovic Excelente passo Pizzi E sem dúvida, grande golo de Seferovic Bora lá 81 minutos de jogo O Benfica no ataque Recupera Zainadin Atenção aqui O Benfica Tentar pressionar a equipa do Marítimo Mas o Marítimo vai controlando a bola É importante que o Benfica consiga ganhar esta bola na defesa Atenção ao perigo Valente no ataque Gamboa Dá para Dani Entrega a Christian Dá para Edgar Costa Gamboa Novamente Christian Dani O Marítimo vai trocando a bola no ataque No meio-campo do Benfica E Edgar Costa com este remate quase conseguiu um lançamento de linha natural boa Alex Pinto Jetson Salve-o Benfica tenta o último ataque Pode ser que consiga o golo E a golo do Benfica Fora de jogo Fim do jogo Rouba-nos um golo destes O que é isto? Está à vista de toda a gente Está à vista de toda a gente Isto é impressionante E depois vem-me a divertir Isto está à vista de toda a gente Desculpem lá Seguem-se dois jogos em casa Que eu quero ver Malta, mas também quando o meu melhor jogador Um dos meus melhores jogadores Aparece com uma pontuação destas 6.2 Vocês já têm tudo explicado O Rafa Eu coloquei o Rafa avançado O Rafa fez logo um golo Independentemente se está fora de jogo ou não Se está fora de jogo é por milímetros É uma coisa Completamente difícil de observar O Jonas teve lá o jogo todo E foi Cada retiro, cada mel para fora Chris Alpalas é o líder do campeonato inglês Boa Vê a sorteio da Taça de Portugal Bora Vamos ver Operário Açores contra o Nacional da Madeira Desportivo das Aves Aroca Martinho Marítimo Merlinense Estoril Praia Rio Ave Trofense Querem ver as bolas quentes para o Benfica? Querem ver Leixões Vila de Moinhos Mortágua Vila Franquense Os Itália Lourosa Fremundos Cova da Piedade Elétrico Feirense Académico de Viseu Bolonenses Gondomar Loutano Varzim Braga Oliveirense Sporting Ideal Futebol Clube do Porto Vocês querem ver? Tondela Atalha do Campo Ferreira D'Aves Chaves Santa Clara Sinterense Sourense Dizela Boa Vista Marinhense Pinhal Nuzense Sporting Mourarense Alcantanense Mirandela Louros Sporting Espinho Penafiel Gil Vicente Porto Imanense União da Madeira Sertanense Benfica de Castelo Branco Real Massamá São Malicão FAF Benfica E agora vamos ver o nosso adversário Com quem é que o Benfica vai jogar parado? A Taça de Portugal É nada mais Nada menos que O Caldas Em 2º lugar no Campeonato de Portugal Perio No Grupo D O Caldas Próximo sorteio Vitória de Guimarães Casa Pia Olhanense Valdevez Mafra Perpinheiro Secavenense Vitória de Setúbal É isto mesmo Pronto Está feito Caldas Sporting Lisboa Benfica Será o nosso adversário Então O Caldas Na 3ª eliminatória Da Taça de Portugal Caldas Benfica 11 iniciais Das duas equipas Benfica vai jogar com Vlaco Odimos Alex Pinto Rubem Dias Jardel Grimaldo Feiza Pizzi Samaris Servi Seferovici Eduard Sálvio O Galatasaray vai jogar com Muselera Mariano Maicon Salik Nagatomo Inan Badu Benhanda Fegoli Onye Curu E Gary Rodrigues Será esta então A equipa do Galatasaray Vamos ver como é Corre este jogo Pontapé de saída E começa o jogo Bora Carrega Benfica Vamos Livre para Pizzi Por cima Pontapé de baliza 42 minutos Mantém-se O Pizzi Partiu o nariz Pizzi É para jogar a bola Ok Vem lá Disse com calma Intervalo na partida 0-0 Mais rebates para o Benfica Mas um jogo muito apático A meu ver Ok Um jogo muito apático E isto vai ter que mudar Isto vai ter que mudar Livre para o Galatasaray Pode ser perigoso Gary Rodrigues E a bola vai ao lado Mas que perigo Bora Livre para o Galatasaray Fegoli Mediá O jogo está a bugar Agora não sei porquê Atenção Line O cruzamento Enren E o golo O jogo O jogo bugou todo De repente O jogo bugou todo E é o golo do Galatasaray O jogo até bugou todo No golo Reparem bem A jogada foi esta Ai Nas costas do Grimaldo Vai terminar a partida Ainda há tempo para o Galatasaray Fazer o 2-0 Querem ver? O Ben Dias recupera a bola Mas não está ali ninguém Para recuperar Simplesmente não está Pois é amigos Termina a partida Dominados em casa Dominados em casa Pelo Galatasaray E o Inter Empatou 0-0 Contra o Liverpool Portanto ainda é possível Ok? A Liga Europa Não é possível Portanto Vamos ver aqui O nosso calendário Depois de tanta Vitória consecutiva Reparem bem Perdemos Para a Liga dos Campeões Com o Liverpool Onde fizemos um jogão Mesmo Ok? Fizemos um grande jogo Depois voltámos A vencer para o campeonato Empatámos este jogo Com o Marítimo E acabámos por perder Contra o Galatasaray Eu arrisquei Eu pus os dois avançados Não podem dizer Que eu não arrisquei E que não tentei Nada mais Eu arrisquei E não deu O Jonas não está a dar Neste momento Por isso Basicamente Eu vou continuar a jogar Como tenho estado a jogar Vai ter de ser É o bem campo Que estava E vai ter de ser Eu quero uma reunião Com a equipa Onde é que eu marco Uma reunião com a equipa? Reunião de equipa As coisas vão ter que mudar Ok? Quero que não baixemos a cabeça Ok? Mas porquê? Não acha que O Jonas não acha que a equipa Esteja num mau momento de forma É este o pensamento Dos meus jogadores Malta É este o pensamento Dos meus jogadores Não aches que a equipa Esteja num mau momento de forma Estamos a cair Vencemos o Braga Por um zero em casa Com o gol do defesa central Empatamos fora Contra o Marítimo A perder o jogo O Seferovides entrou Marcou Em casa Com o Galatasaray Perdemos um zero Mas a equipa Não está num mau momento de forma Mas estamos a brincar com isto Pá Eu respeito que eles Tenham a opinião deles Mas o que é que eu posso fazer Não há muito O que eu posso fazer Eu tenho jogadores aqui Que Que acham que a equipa Está num bom momento de forma Quando não está Não é? Ainda por cima O líder O líder da equipa O líder da equipa É É o Jardel E quem vem falar comigo É o Jonas Agora explica-me isto Eu agora quero jogar Contra o Bolognese Eu agora quero jogar Contra o Bolognese Vão ter Vão ter um mês inteiro De intensidade Muito alta nos treinos Inconsistente A nossa forma Neste momento Passámos de excelente Para inconsistente Boa Escolher equipa Bora lá Onzes Das duas equipas O Benfica vai jogar com Vlaco Odimos Alex Pinto Ruben Dias Jardel Grimaldo Feiza Samari Jetson Fernandes Sálvio Seferovic E Franco Servi O Bolognese vai jogar com Muriel Sanha Sasso Silva Bergdic Nunguelho E Evda Tanjigora Viana Henrique E Xavi Serão estes os 11 Da equipa do Bolognese Ok E estes os 11 Da equipa do Benfica Vai ser um jogo Muito interessante Vamos ver se A equipa consegue Responder da melhor Consegue responder Da melhor maneira À série de maus resultados Ultimamente Pontapé de saída Jogar em contra Carrega o Benfica Vamos lá Vamos ver como é que isto vai correr Minuto de jogo Mantém-se o 0-0 Franco Servi Para bater este pontapé de canto O cruzamento Sálvio é o golo do Benfica Marca Eduardo Sálvio E agora E agora Anulem os golos Agora anulem o golo Bah Agora anulem o golo Estou à espera Que grande golo do Sálvio Que grande golo do Sálvio 1-0 aos 13 minutos Pedir mais Vamos embora Equipa Vamos embora Livre Servi Dá para o Faiza Atenção ao Benfica No ataque Faiza de longe Que perto Passou esta bola Alex Pinto vê novamente O cartão amarelo Atenção a este livre Filipe Xabi Dá para a Viana Recuperem muito bem Rubem Dias Olha o contra-ataque do Benfica Sálvio Dá para Aris Seferovic pode ser o golo E já está Gol do Benfica Marca Seferovic E é o 2-0 Vamos É isto Bom, bom corte Seferovic Lá vai ele Seferovic a controlar a bola Desde o seu make-up Atenção pode ser o cruzamento Jetson golo Que jogada do Seferovic Que jogada épica Do Seferovic Ele foi a correr Desde a nossa grande área Para fazer a assistência Para o Jetson 3-0 Vamos 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 Equipa Jetson Fernandes É isto Sor árbitro Ninguém viu aquilo Recupera muito bem Samaris Dá para Rubem Dias Olha para Grimalda Até sobe e fica Serve e levou ali um toque Que provavelmente vai sair No intervalo Samaris Dá para Jetson Jetson deixa para Sáber Que recupera muito bem A equipa do Balenço Jogo Viana Atenção a este contra-ataque Recupera novamente o Benfica Franco Servi Dá para Seferovic Jetson Que passe de Jetson Fernandes Salve no cruzamento Bola na grande área Jetson para Servi E o golo Golo do Benfica Vamos Eu disse que tinha que ir ao balneário Eu tinha que ir ao balneário Mudar as coisas E está feito o 4-0 Vamos 4-0 ao intervalo Bora Bom jogo do Jetson Vai entrar Facundo Ferreira Agora Livre para Grimaldo Tentou ali colocar A bola na grande área Mas não resultou Ainda Grimaldo Bola para Jetson Corta a equipa do Balenço Ainda mexe O Benfica no ataque Rafa dá para Seferovic E o golo Vamos Equipa 5-0 Vamos Vem a prenda para os adeptos 5-0 Lá condimos E termina a partida Termina a partida No estádio da luz O Benfica vence por 5-0 Frente ao Balenenses Uma resposta Sem dúvida Muito boa por parte dos jogadores Previu uma vitória do Benfica Hoje eles realmente mereceram Os adeptos estão sem dúvida Satisfatos com esta vitória Respetiva exibição Foi sem dúvida alguma Uma Boa exibição Eu vou dizer isto apenas Bom trabalho Uma boa vitória para nós Não A forma recente Vamos elogiar a forma recente Pronto Excepcional Sinto que joguei bem Boa Obrigado Seferovic Tudo está feito O próximo jogo será então Para a Taça de Portugal E temos então Um jogo contra o Inter Dois jogos fora E aí Malta Olhem o próximo Os próximos jogos Quatro jogos fora Sinto que vamos Ao Giuseppe Meazza Jogar contra o Inter de Milão Vamos A Moreira de Córnogos Jogar contra o Moreirense E vamos ao Bessa Jogar contra o Boa Vista E ainda temos o jogo Para a Taça de Portugal Que também é fora Portanto São quatro jogos fora Depois temos o jogo Com o Rio Ave E depois jogamos em casa Com o Liverpool Olha-me este calendário Nos próximos jogos Vai ser muito importante O apoio dos adeptos Vai Vai ser muito importante Temos aqui um campeonato Que vai ser muito interessante Muito difícil Foi importante estas vitórias todas E continuarmos sem perdendo o campeonato Também é muito importante Ok É isto malta Espero que tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Não se esqueçam de deixar O vosso like Que é muito importante Para continuarmos com esta série Aqui no canal Ok Não se esqueçam mesmo Um grande abraço a todos Espero que tenham gostado De mais um episódio Mais um episódio épico Aqui no FM Não se esqueçam de subscrever o canal Quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Essas coisas todas Seguir nas redes sociais É muito importante Um obrigado pelo vosso fantástico apoio E vemo-nos no próximo vídeo Aqui no canal Ok Um grande abraço a todos E adiós Fui Obrigado Obrigado Obrigado.